Bom dia a todos. Nesta quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff se reúne com o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Andrew Spersons, aqui às 10 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto. O Paradesporto Nacional conta com uma série de investimentos. Somente no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, o governo federal está investindo cerca de 145 milhões de reais para a construção e compra de equipamentos. O objetivo é garantir aos atletas da base ao alto rendimento melhores condições de treinamento para os Jogos de 2016 e outros ciclos paralímpicos. À tarde, às 16h30, a presidenta vai receber o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro. E hoje de manhã, aqui em Brasília, o Ministério do Trabalho e Emprego vai divulgar um balanço sobre as atividades do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, que atua no combate ao trabalho análogo ao de escravo, ou seja, trabalho sem condições dignas. Por exemplo, com jornada exaustiva, trabalho forçado e servidão por dívida, entre outras situações. Daniela Almeida, direto do Planalto.